Olá, voltamos com o nosso resumo da semana. E a semana foi violenta aqui em Patos e no sertão da Paraíba. Tivemos no começo da semana um assalto a um carro forte, com pessoas aqui de Patos, trabalhadores de uma empresa de segurança. Detalhes, os bandidos usaram a arma de uso exclusivo das forças armadas, um fuzil .50 preparado para perfurar até tanque de guerra. Esse fato aconteceu entre a Paraíba e o estado do Rio Grande do Norte, na tarde da última segunda-feira, dia 16. Segundo informações, o assalto aconteceu nas proximidades da cidade de Serra Negra e Paulista, Serra Negra no Rio Grande do Norte e Paulista na Paraíba. Alguns funcionários da ProSegur, a empresa que faz o seguro de valores, eles foram feridos na ação e, posteriormente, socorridos para o Hospital Regional de Patos. Não foi divulgado a quantia que os bandidos levaram. Esse assalto assustou a população sertaneja. Aqui em Patos, nós tivemos mais uma unidade básica de saúde invadida, arrombada por bandidos. O fato já aconteceu agora, no final de semana. Mas o que chama a atenção é que já está virando rotina. Várias unidades de saúde foram arrombadas. O último fato foi registrado na rua Alexandrine Rodrigues, bairro do Santo Antônio. E foi na última quarta-feira, dia 18, quando os funcionários chegaram para trabalhar na manhã, encontraram a porta aberta e vários produtos roubados. Mas nada chamou a atenção na área policial como duplo homicídio que foi registrado para amanhecer sexta-feira. Um jovem de apenas oito anos de idade e uma mulher foram encontrados mortos na Vila Cavalcante, setor leste da cidade. Segundo informações, o fato aconteceu precisamente na rua Professora Terezinha Araújo, bairro Vila Cavalcante, próximo ao cemitério São Judas Tadeu, na manhã da última sexta-feira. Foram mortos a tiro Francisco Disney e Roque Azevedo, de 16 anos, e Miriam da Silva Araújo, de 27. Outra mulher foi baleada, Elaine de Araújo Dávila, de 18 anos, mas essa, socorrida para o Hospital Regional de Patos, está fora de perigo. De acordo com relatos, as três vítimas estavam no motel Taiti. O Algoz, ou mesmo o Algozes, esperaram a saída do motel e depois efetuaram vários disparos de arma de fogo. Esse fato chamou a atenção. Um fato que também marcou Patos foi uma decisão da justiça de voltar o nome da rua Vidal de Negreiros, essa rua que está no centro comercial de Patos. E depois de uma longa batalha jurídica, a justiça concedeu voltar o nome da rua. A rua tinha recebido o nome de João Bosco de Araújo, um comerciante aqui da cidade de Patos. Moradores se revoltaram, fizeram a campanha, até colheram assinaturas, entraram com a ação na justiça e a justiça concedeu que o nome da rua deve mesmo permanecer Vidal de Negreiros e não Rua João Bosco de Araújo. Um fato que está chamando a atenção é uma confusão entre mototaxistas, taxistas, outros setores do transporte público. Inclusive, Patos não tem ainda um transporte público de qualidade. Mas essa semana, uma reunião aconteceu envolvendo representantes da STT Trans, dos taxistas, mototaxistas e também da prefeita Francisca Bota. A reunião aconteceu na manhã da terça-feira, dia 17, na sede da superintendência, com todos esses profissionais. Entre os pontos abordados ficou definido a realização de um recadastramento para os profissionais padronização de veículos e motos com faixa de identificação, além da necessidade de atualização da Lei Municipal de nº 3.250, sancionada em 2002, que define o número de um táxi para cada 100 habitantes. É uma espécie de tentar legalizar o transporte aqui de Patos, tanto mototaxista, taxista e, quem sabe, um dia, o transporte público. Olha, amigos, uma notícia não muito boa. Alguns meteorologistas estão já cantando a bola de que o ano de 2016 vai ser seco. Chuva abaixo da média. E nós tivemos, nesta sexta-feira, uma reunião no auditório da UFCG, em Pombal, envolvendo o Cajepa, a ESA, que é a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba e ANA, Agência Nacional das Águas, para já traçar as medidas cabíveis para a seca do ano de 2016. A ONU divulgou que o Nordeste brasileiro pode enfrentar uma das piores secas no ano que vem. O fato é preocupante. No momento, a população só pode esperar, rezar e fazer a sua parte. Poupar água. Olha, amigos, na política, como sempre, destaque para os dois deputados de Patos, Dinaldo Vanderlei da oposição e Nabô Vanderlei. Nós tivemos o deputado Dinaldinho. Ele fez uma lesta na quarta-feira, durante discurso lá na Assembleia, sobre o agravamento, justamente, dos problemas causados pela seca do Estado, com a dizimização de animais que atingem 36% dos últimos três anos, segundo a Federação da Agricultura Pecuária da Paraíba, FAEP. Ele disse que, para revitalizar o nosso rebanho total, ele disse que apresentou requerimento e um apelo ao secretário de Estado do Desenvolvimento Agropecuário da Pesca, da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiagro, para que sejam adotadas, com máxima urgência, providência, no sentido de proteger a vida animal e o rebanho do Estado paraibano. Já o deputado Nabô Vanderlei, ele disse que está fora a cogitação de sua parte de se candidatar a prefeito de Patos nas eleições do ano que vem. Essas declarações de Nabô repercutiram em todo o Estado da Paraíba. Ele disse que está fora do seu plano ser candidato a prefeito de Patos em 2016 e que essa é uma missão que cabe à prefeita Francisca Bota, que tem o direito à reeleição. Outro fato que também chamou a atenção na política, a presidente da Câmara Municipal, a vereadora Nadir Rodrigues, anunciou que conseguiu uma TV aberta para a Câmara Municipal. Essa TV, ela iria retransmitir a programação da TV Câmara e, claro, tem uma programação local, inclusive mostrando as sessões da Câmara Municipal de Patos ao vivo para a TV aberta para toda a cidade de Patos e o sertão da Paraíba. Esse foi o nosso resumo da semana. Lembre-se, o antigo está chegando ao final. Se prepare para a novidade. Se prepare para novos tempos. Tenham todos um ótimo domingo, uma ótima semana e até a próxima.